Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu vou te falar sobre o Nexgard e o Braveto. Qual é o melhor, qual é o mais eficiente, qual que mata realmente a pulga e o carrapato do teu cão? Qual o cuidado que tu deve ter com um e com o outro na hora de dar pro teu cãozinho? Também vou responder muitas dúvidas de vocês aqui no canal. Esse vídeo tá demais. E por que que eu posso falar? Eu já comprei os dois e já usei os dois. Olha o vídeo do Nexgard aqui, eu comprando, dando pro meu cão. Ali tu vai ver a palatabilidade. Depois vocês pediram, traz o Braveto, professor, porque ele é um dos melhores no mercado brasileiro. Eu fui lá, comprei e olha o resultado na prática. O lançamento do grande Nexgard Spectra também não passou batido no canal. Ele tá fazendo muito sucesso hoje e tá sendo muito indicado pelos especialistas. Tu quer saber como foi a minha experiência com o Nexgard Spectra? Olha esse vídeo aqui que tu vai ver tudo. Então compartilha esse vídeo porque ele vai ajudar muita gente. Deixa aquele like pra gente sempre trazer novos anti-pugo e anti-carrapato pra te ajudar. Te inscreve e ativa o sininho porque tem muito, muito vídeo top chegando. Tu dá ração pro teu cão? Então nunca, nunca cometa o erro mais grave ao dar ração pro teu cachorro. Olha esse vídeo aqui pra te não errar mais. Então família, quando surgiu o Nexgard, o Braveto, foi uma revolução no mundo pet. Por quê? Porque foi uma nova forma muito prática, muito rápida, muito eficiente de combater as fugas e os carrapatos. Ou seja, surgiu a fase dos comprimidos mastigáveis. Que pra mim, a minha opinião apenas, é a melhor de todas. A mais prática, a mais eficiente pra te combater pulgas e carrapatos nos cães. Aqui nos meus eu prefiro comprimido do que coleira, do que qualquer outra forma, do que pipeta. Tu, tu prefere comprimidos mastigáveis ou tu acha que não é o caminho? E muita gente fica na dúvida, mas o cachorro gosta mesmo de comer esses comprimidos, professor Nexgard pra Vecto? A gente tem que colocar com ela abaixo. Eu usei os dois e vou te mostrar qual que tem mais palatabilidade. Olha o meu cão comendo pra Vecto. Olha! Olha o meu cão comendo. Olha o meu cão agora comendo Nexgard. Será que ele vai gostar, pessoal? Tá vendo que ele já tá agitado aqui, ó. Vou colocar no chão e vamos ver. Família, os dois têm boa palatabilidade. Mas na minha opinião de consumidor, o que tem maior palatabilidade do mercado brasileiro, sem sombra de dúvida, é o Nexgard. O Nexgard supera o Vecto, supera o Simparic, por exemplo. Esses dois produtos, o Nexgard e o Vecto, eles têm moléculas químicas muito parecidas. Os dois são da mesma família, a isazoxolina. Ou seja, como que isso funciona? O cachorro vai comer, vai mastigar esse comprimido. O princípio ativo vai entrar na corrente sanguínea do cachorro. Apuga o carrapato, vão picar o cachorro. Vão sugar seu sangue. E como o sangue vai estar com o princípio ativo do medicamento do Nexgard ou do Vecto, ela vai virar óbito, ela vai morrer. O que vai mudar é o tempo de duração de um e de outro. O Nexgard protege por um mês, já o Vecto vai proteger por três meses. Se a gente pegar o Vecto pra canje de 20 a 40 quilos, cada comprimido sai 289,66. Se ele protege por três meses, você vai gastar por mês 96,55. Agora o Nexgard, um comprimido que dura um mês, está 121,50. Então eu sempre recomendo que você faça essa conta. Quando tu olha o Bravecto, 200, 300 reais, o que tu pensa? É o mais caro de todos. Mas se tu verificar que tanto o Nexgard, o Simparic não duram tanto como o Bravecto, e tu faz essa continha, em muitos casos tu vai ver que na verdade o Bravecto é o mais barato. Anota essa dica e já compartilha, já senta o like. E muita gente diz, afirma, professor, o Nexgard e o Bravecto é o Simparic que prejudica a saúde do cão. Por que eles dizem isso? Porque eles têm que ingerir, engolir esse medicamento. E é certo nessa história toda, que o Nexgard e o Bravecto são remédios, tem princípio ativo. Então só o veterinário vai poder te dizer se esses comprimidos realmente são aptos a dar pro teu cão ou não. Teve cão que já passou mal usando esse remédio? Teve. Porque ele pode gerar efeito colateral, assim como todo e qualquer remédio. Mas na grande maioria não acontece. Mas nós tivemos um caso aqui no canal, que o cão tomou e teve uma alergia. Olha aqui esse vídeo pra te ver o que aconteceu com esse pitbull. E os efeitos podem ir desde uma diarreia, a vômito até salivação excessiva. E também alergia. Por isso que quando tu der Nexgard e o Bravecto até mesmo o Simparic, é bom tu dar em um horário comercial e ficar acompanhando. Porque se der alguma reação, tu pode levar no veterinário. E o horário comercial vai aumentar a chance de tu achar um veterinário. Fica a dica. Outro detalhe que diferencia o Nexgard do Bravecto é o Nexgard você não pode dar pra cadela gestante que estão amamentando. Eles não indicam porque não há um estudo sobre isso. Tá na bula. Já o Bravecto, ele pode ser dado pra cadela gestante que estão amamentando. Isso também está na bula. E a grande pergunta de todas. Professor, eu vou dar o Nexgard, eu vou dar o Bravecto. O meu cão vai estar 100% protegido contra a doença do carrapato? Infelizmente não, família. E por quê? Pela própria ação desses medicamentos. O carrapato, a pulga, não precisa picar ele? Nesse momento pode haver a transmissão da doença do carrapato, pra te poder entender. Então o próprio fabricante diz que não garante 100%. Lembra que nesse vídeo eu falei que muita gente dizia que ele pode ser perigoso pra saúde do cão? Os comprimidos mastigáveis, como Nexgard, Bravecto e até Simparique? Porque ele não é indicado pra alguns animais. Principalmente pra aqueles que tem problema nos rins, problemas hepáticos. Exatamente porque esse medicamento é excretado por esses órgãos. Por isso que convém tu procurar um veterinário e saber. Eu posso dar Bravecto, eu posso dar Simparique, eu posso dar Nexgard pro meu cão? Porque para alguns cães que tem algumas particularidades, ele não vai ser indicado. E agora o professor responde a grande pergunta. Qual é o mais eficiente? Aquele que acaba e termina com pulga, com carrapato. Eu vou te contar a minha experiência. Família, na prática, eu não senti diferença alguma na eficácia entre um e outro. Ambos acabam com a pulga e com carrapato. Lembra que eu falei que eles são até da mesma família química? E na prática a eficácia, na minha opinião, foi igual. O que me leva a escolher um ao invés de outro? Eu vou pegar o que está mais barato, o que está na promoção, o que tem melhor custo-benefício no dia que eu for comprar. Porque se eu sei que a eficácia é a mesma, eu vou procurar o mais barato. Salvo se eu tenho alguma cadela que está gestante, amamentando, que daí eu vou pegar o bravecto, porque é indicado para esses cães também. Mostrou desse vídeo? Então compartilha, porque ele vai ajudar muita gente. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque simplesmente tem muito, muito vídeo top chegando. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.